Boa noite, que Jesus derrame sobre ti a sua paz. Chegou o momento de descansar e renovar as forças. Chegou o momento de descansar e renovar as forças. Entrega tudo o que te preocupa nas mãos de Deus. Ele está cuidando de tudo, não aflijas o teu coração. Lembre-se, para Deus nada é impossível. Tenha fé. Boa noite com sonhos de paz.